É isso, vida longa ao paciente, não é? Mais uma vez, parabéns a todos os profissionais da saúde, enfermeiros, o pessoal que trabalha na limpeza, na alimentação, não é? É, os profissionais das ambulâncias, todos envolvidos nessa batalha, né, contra o novo coronavírus. E assim, eles serão importantes e fundamentais, sim, pro resto da vida, mas enquanto estivermos aí nessa situação de pandemia, serão mais fundamentais ainda, não é? 7 horas 38 minutos, o Alterosa Alerta, segunda edição de hoje, tá terminando assim, com essa boa notícia de gente, né, se recuperando, gente vencendo esse vírus e mandando um abraço aqui pro Miguel Chaves, ele é de Divinópolis, tem 10 anos e curte o Alterosa Alerta. Valeu, Miguel, forte abraço. Amanhã tem mais, se Deus quiser, a partir de 7h15 da noite. Às 11h15 da manhã, tá chegando o Claudio Miranda com o Alterosa Alerta, primeira edição e as primeiras notícias do dia. Valeu, forte abraço. Fui.